O primeiro vídeo do nosso canal, ele vai trazer a entrevista exclusiva com o Dr. José de Castro Coimbra com mais de 12 anos de experiência com ozonioterapia aqui no Brasil. Ele é um dos percursores desse tratamento, inclusive foi um dos fundadores da ABOSC, que é a Associação Brasileira de Ozonioterapia. Então, você terá aqui um material rico e confiável para poder fazer a sua consulta. Inclusive, saber aonde você pode fazer o seu tratamento, que será automaticamente responsável para a melhora significativa da sua saúde. Obrigado. Dr. Coimbra, há quanto tempo o senhor é médico? Eu me formei em 1954, já fazem mais de 61 anos. Em 1954, na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, conhecida como Faculdade da Praia Vermelha. Legal, faz um bom tempo, né? É, bastante. Qual a experiência que o senhor tem com o ozônio? Minha experiência com o ozônio data de 2004. 2004? Eu fui a um congresso internacional, que aconteceu em Havana, e realmente fiquei muito impressionado com os resultados apresentados naquele congresso. E naquela oportunidade, eu fiquei sabendo que o Centro de Investigações de Ozônio de Cuba promovia cursos para médicos que quisessem se aprofundar no conhecimento de ozônio. E voltei a Cuba, alguns meses depois, exatamente para fazer esse curso. O senhor foi um dos pioneiros, né, em relação à ozonoterapia no Brasil? É, em relação aqui ao Vale do Paraíba, sem dúvida nenhuma, né? Em relação ao Brasil, nós já tivemos, na década de 70, um colega que começou a fazer ozonoterapia. Mas, houve uma incompreensão muito grande dos órgãos médicos, ele teve muitos dissabores e terminou parando de fazer ozonoterapia. Recomeçou agora, depois de 2004, 2005, ele voltou, inclusive, é um dos fundadores, como eu, da Associação Brasileira de Ozonoterapia. Mas a sua motivação não foi aqui dentro do país, né? O senhor foi buscar o tratamento fora do país. Você conheceu o contato maior e foi fora, né? Aquela época, no Brasil, não existia ninguém que se propusesse a ensinar, a dar um curso de ozonoterapia. Eu fui fora. O senhor tem ideia, mais ou menos, de quantas pessoas o senhor já tratou com ozonoterapia? Não, eu não tenho estatística, mas eu tenho, posso lhe afirmar, que a ozonoterapia me trouxe muita alegria. Muita alegria, porque o ozônio, ele tem, apresenta resultados, onde outras terapias mais ortodoxas não conseguiram resultados. O sentimento, assim, para o médico, ele é mais gratificante, né? Com relação ao ozônio, quando você trata uma pessoa e obter um resultado? É, toda vez que nós, médicos, tratamos alguém e o resultado aparece, é lógico que essa é a nossa maior remuneração. Eu entendo assim, né? Veja, nós nem podemos falar, às vezes, de curas, nós estamos falando de tratamento. Existe, dentro da medicina, alguns bordões e um deles é de que a gente vai curar sempre que possível. Agora, aliviar, a gente vai procurar aliviar sempre. Mas o ozônio, de certa forma, ele potencializou esse sentimento que o senhor tem. Sem dúvida, sem dúvida. O ozônio me trouxe muitas alegrias e ainda não trouxe nenhuma grande tristeza. Que ótimo, isso é muito bom. Como que é a aplicação do ozônio? Bem, o ozônio é um gás, é um oxigênio, né? É um oxigênio com três átomos. Vale lembrar que é um produto natural, existe na natureza. O nosso organismo fabrica o ozônio em pequeníssimas quantidades. Vale lembrar que o oxigênio tem um átomo na água, a fórmula da água, conhecida é H2O. O oxigênio está na atmosfera, nós respiramos. É vital para que a gente continue aí vivendo. O O2 e o ozônio é o O3. E a aplicação no tratamento, porque a gente falou do ozônio, né? Explicou o que é o ozônio em si e de onde vem. E a aplicação, o ozônio em terapia já é esse oxigênio aplicado no tratamento. E como seria a maneira de aplicação? Existem várias vias de aplicação. Você pode aplicar numa articulação, por exemplo, uma aplicação local. Você pode aplicar num tendão que esteja inflamado, uma tendinite, uma coisa desse tipo. Agora, a via de aplicação universal é a via retal, por insufração retal. Perfeito. E quais são as principais doenças que podem ser tratadas com ozônio terapia? Bem, o ozônio, ele na realidade surgiu na Grande Guerra, na Primeira Grande Guerra. Porque se descobriu naquela época, que não era ainda a época dos antibióticos, que o ozônio evitava que as feridas de guerra se infectassem. Muitos não morriam da ferida, morriam na infecção. E isso ficou muito claro, que o ozônio é hoje ainda um poderoso bactericida, fungicida, virucida. Então, todas as doenças provocadas por vírus, por bactérias, por fungos, encontram no ozônio um adversário muito importante. Perfeito. A partir de qual idade que já pode ser aplicado o ozônio? Desde a primeira infância, não há problema, tudo é uma questão de dosagem. Existe alguma contraindicação? Existem algumas contraindicações, poucas, mas existem. O médico tem que fazer uma anamnese, tem que ver a história do paciente. E existem poucas, mas existem algumas contraindicações que são levantadas pelo médico na hora que ele faz a entrevista com o paciente. Perfeito. O ozônio, doutor Coimbra, ele é indicado no tratamento HIV? Todas as doenças viróticas se beneficiam com a aplicação do ozônio. E o HIV, entre elas, também se beneficia. Perfeito. Em relação ao desempenho dos atletas, o ozônio, ele pode significar alguma mudança nesse desempenho? Existem experiências que, segundo nos chegam de informações, há uma melhora no desempenho dos atletas, porque o ozônio, sendo um oxigênio, vamos chamar assim, um oxigênio nobre, ele melhora o estado geral do paciente, melhora a sua capacidade de oxigenação e, como consequência, nos esforços, ele vai ajudar no desempenho. De certa forma, ele também vai ajudar na imunidade dos atletas. Sim, ele tem essas outras funções de ser imunomodulador. Agora, também nas lesões, ele, acudindo-se um atleta contundido, ou com a tendinite, ou com uma outra lesão, estiramento muscular, a aplicação do ozônio faz com que a recuperação seja mais rápida. Perfeito. Obrigado. A ozônio-terapia é um tratamento caro? Não. A grande vantagem do ozônio é que a matéria-prima é barata, é o oxigênio medicinal, é barato. Comparando-se aos outros medicamentos, claro, né? Então, hoje, os equipamentos médicos que transformam o O2 em O3 são de custo relativamente barato. Então, eu entendo que a ozônio-terapia teria uma aplicação muito grande, especialmente na medicina de massa, na medicina do SUS, dos convênios médicos, exatamente pelo seu baixo custo. O que o senhor espera hoje do Brasil em relação ao ozônio? Eu já tenho dito que espero que o Brasil acorde para a ozônio-terapia. Nós estamos num sono absolutamente prejudicial, porque muitas doenças que hoje têm um custo muito caro para os sistemas de saúde poderia baixar esse custo em benefício de uma distribuição maior de saúde para a população do Brasil. Em relação à legalização da ozônio-terapia no Brasil, o que o senhor poderia dizer para as nossas autoridades, para poder dar uma atenção melhor? Eu não entendo que o ozônio não esteja regulamentado no Brasil. Principalmente esse Brasil da era petista, que tem em Cuba como um modelo, que importam médicos de Cuba para trabalharem no Brasil. Trazem os médicos, mas não trazem o medicamento mais utilizado em Cuba, que é o ozônio. Não dá para entender. É paradoxal essa posição do Brasil. Perfeito, obrigado. O senhor já conheceu algum tratamento que seria tão eficiente quanto a ozônio? Eu acho que o leque de indicações do ozônio é muito grande. Talvez, eu não parei para pensar, mas eu acredito que não exista um outro medicamento que tenha um leque de aplicações tão amplo quanto a ozônio-terapia. O que significa para o senhor tratar as pessoas? O sentimento que o senhor tem em relação a ver as pessoas vendo o seu tratamento ter resultado e melhora consequentemente. Eu queria que você relatasse esse sentimento que o senhor tem. Olha, eu acho que é um sentimento comum a todos os médicos. Nós estabelecemos uma luta diária, diuturna, contra as doenças. Nem sempre vencemos, porque, afinal de contas, a morte é inevitável. Mas, onde existe uma chance de cura, ou, pelo menos, onde existe uma chance de melhorar a qualidade de vida, isso nos traz muita alegria. Significa que nós conseguimos atingir aquele objetivo maior. Perfeito. O senhor se considera um médico do passado, com um olhar no futuro, prevendo a cura, o tratamento de milhares de pessoas no Brasil, especialmente com ozônio-terapia? Eu acho que o ozônio pode contribuir muito. Claro que existem outros métodos, existem pesquisas que estão desenvolvendo novos medicamentos, abrindo novas fronteiras para o tratamento de doenças que hoje ainda não existem possibilidades de tratamento nem de cura. Mas, não vamos exagerar. O ozônio é uma ferramenta absolutamente importante. E, na minha opinião, é inexplicável que, até agora, os gestores de saúde do nosso país não levaram a ser ozônio-terapia. Não facilitaram a implantação da ozônio-terapia, especialmente nas unidades básicas de saúde, nos prontos-socorros e naquelas doenças onde, seguramente, o ozônio é melhor do que o tratamento ortodoxo que vem sendo feito. Se eu fosse a autoridade, o ministro da saúde, se eu tivesse a oportunidade de falar comigo agora sobre o ozônio, o que o senhor lhe me diria? Ministro, não perca tempo. Doutor Câmara, se o senhor se for dessa terra, o senhor vai deixar o seu legado? Existe alguém que você pretende continuar com a sua carreira, pelo menos seguir o seu exemplo? O senhor espera inspirar outros profissionais médicos em relação à sua experiência com ozônio-terapia? Olha, eu tenho tido a oportunidade de receber colegas que fazem os cursos teóricos de ozônio-terapia e depois passam aqui pela clínica para conversarem comigo, para ver como eu faço, como não faço. Do ponto de vista familiar, os filhos não, nenhum quis seguir uma carreira médica, os netos também não. Estou com fé no meu bisneto agora. Pode ser que o meu bisneto... Vou tentar influenciá-lo. Nunca influenciei nenhum filho, nenhum neto. Mas o bisneto eu vou tentar dar uma influenciada para que ele seja médico que possa ter uma carreira. Olha, é difícil a gente comparar a medicina moderna com a medicina da década de 50, quando eu me formei. Quando eu me formei, não existia nem ultrassom. O médico tinha que examinar detalhadamente o paciente, tinha que ouvir a história do paciente minuciosamente, para chegar a um diagnóstico. Hoje está tudo muito mais fácil. Os exames de sangue são muitos. Os exames de imagem são perfeitos. E, por causa disso, às vezes até o médico moderno houve pouco paciente. Se eu pudesse dar uma opinião a esses colegas, eu diria, ouçam mais o paciente. O paciente, quando vem ao médico, ele quer desabafar. Ele precisa contar a história. E isso, infelizmente, na medicina pública, não está acontecendo, por falta de tempo, em prejuízo da medicina, do resultado. Perfeito. Doutor, acabou as minhas questões. Se o senhor quer acrescentar alguma coisa, deixar o último recado, para a gente finalizar o vídeo, que é o que eu queria dizer. Eu estou, agora, nesse momento, fazendo uma documentação para encaminhar ao ministro da Saúde. Eu faço a ele um apelo, no sentido de que não engavete esse pedido, de que ele leve a sério. Eu sugeri, inclusive, num determinado momento, ao ex-presidente Lula, quando ele estava iniciando uma viagem para Cuba, que ele levasse na sua comitiva um médico, porque lá em Cuba, é muito fácil constatar quanto o ozônio é importante para a medicina pública. todos os hospitais têm alguém especializado em ozônio. Todos os ambulatórios utilizam o ozônio. E eu tenho certeza de que o atual ministro, com o poder que, naturalmente, lhe confere o cargo de ministro da Saúde do Brasil, poderá criar rapidamente uma comissão que vá até a Cuba ou em França, em Espanha, Itália, Alemanha, países que utilizam largamente a ozônio-terapia para verificar que nós estamos perdendo um tempo precioso e gastando muito dinheiro para controlar doenças que poderiam ter melhor resultado se utilizássemos a ozônio-terapia. Doutor, obrigado. Um abraço. Obrigado pelas suas perguntas. Muito inteligente. Muito obrigado. Até mais. Pessoal, agora eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. O tratamento com ozônio-terapia não é um tratamento caro comparado aos outros tratamentos ortodoxos. Você terá onde fazer o seu tratamento de forma extremamente acessível. Confira aqui conosco os dados da clínica de ozônio-terapia. Entre em contato e agende a sua consulta. Obrigado. 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 Obrigado.